Fala galera, vamos lá, videozinho, faz tempo que eu não posto um vídeo aí pra vocês, hein? É, vamos fazer um vídeo aqui nesse carro aqui, esse carro aqui é uma ix35 Deixa eu só ligar o ar aqui porque o negócio tá quente aqui dentro Galera, eu fiquei uns dias sem postar vídeo porque eu tava viajando agora no carnaval Aí tive alguns contratempos que possibilitaram a minha vinda pro trabalho só hoje Mas eu vou fazer bastante vídeo pra vocês, eu vou fazer alguns vídeos de comparativos de central Vou fazer alguns vídeos de modelos novos de centrais que chegou pra gente Volvo C30, Ford Edge, enfim E aí eu vou passando, vou passar mais informações pra vocês A linha da Oxi Audio, que é uma central nova que a gente tá Na verdade ela não é nova pra nós, porque nós já trazemos ela pra colocar no Cruze Que é o modelo Tesla Porém as que nós trouxemos agora é o modelo igual da Icon de 9, vai vir de 9, de 10 polegadas Que ela é uma central que o nosso objetivo com ela é ter uma central com bom desempenho Já que ela tem 8 GB, a gente vai ter 3 versões dela Quadricore com 2 GB de RAM e 32 GB de memória Ou seja, o arroz com feijão do mercado, só que com um pouco mais de memória A gente vai ter ela octa-core com 2 GB de RAM e 64 GB de memória Ou é 32 GB, agora me deu um branco hein Eu acho que é com 64 GB, ou é 32 GB Que é uma octa-core, vamos dizer, comum E a gente vai ter ela octa-core com 8 GB de RAM e 128 GB de memória interna Então vai ser uma central que ela vai priorizar desempenho Não vai vir com Apple CarPlay, Android Auto, por quê? Vamos explicar uma coisa Esse aplicativo aqui, o CarLink, que faz o Apple CarPlay e o Android Auto Ele tem um custo um pouco elevado, entendeu? Então tudo isso vai encarecendo a central A mesma coisa é o Adam Voice, abrir rádio Fechar rádio Tudo isso vai encarecendo o produto E tem gente que não faz questão tanto desses mimos O Apple CarPlay é assim, o pessoal gosta de usar Mas ele nada mais é que um espelhamento Então essa central nova, ela vai vir com o espelhamento convencional Mas não com o Apple CarPlay nem com o Android Auto Então o que nós priorizamos aí? Desempenho, esse é o nosso objetivo E depois eu vou falar dessa central, eu vou fazer um comparativo Vou fazer uma série de vídeos aí Começando por esse daqui E aí vou passar bastante informação pra vocês Se vocês quiserem sugerir Pautas de vídeo pra gente fazer Alguma dúvida, alguma coisa A gente faz Se eu já não tiver o vídeo, eu faço Porque a gente tem vários vídeos de dicas Essas coisas nos carros Tá? E aqui quando a gente vai vender um produto pra vocês A gente explica o que é cada produto Eu não pego, por exemplo, uma central Lá, uma Musique E vendo como se fosse um produto top de linha Eu não pego uma própria Twin Can Que é um produto que a gente comercializou Que aliás, tá chegando uma novidade da Twin Can Uma nova linha da Twin Can Mais topzinha ainda Depois eu vou entrar em detalhes Com a montagem da central Foi feito na fábrica de uma marca bem famosa de central Mas isso eu vou entrar em detalhes Depois com vocês Melhorou bastante a qualidade da Twin Can Mas ela, obviamente, ainda não tem o nível de uma Icon Tá? Então a gente vai entrar em alguns detalhes Aí eu vou fazer muito vídeo daqui pra frente E aí eu vou passando e postando E tirando dúvida E assim a gente segue Beleza? Então aqui nessa X35 A gente colocou uma Icon Atom Proton Que é uma Octa-Core com 3 GB de RAM 32 GB de memória interna Tela Key LED 4K Apple CarPlay Android Auto Adam Voice Que é o comando de voz Então você consegue controlar várias coisas no comando de voz Abrir Bluetooth Fechar Bluetooth Então você consegue fazer Receber ligações Atender chamada Encerrar chamada Tudo sem colocar a mão na central Ela tem uma série de comandos O único trabalho que você tem É de entrar aqui no Adam Service E aqui ele vem todos os comandos Que você tem que dar na central Então não é o comando do jeito que você der Na semana passada a gente instalou uma Twin Can Para um cliente E aí ele voltou aqui falando que o Que o comando de voz da central dele não estava funcionando Só que ele estava assim Aí aparece aqui Quando você quer ver Oi Adam Tá vendo? Chamar o João Aparecia essa mensagem para ele Aí ele ficava chamando o João Vou estudar mais Tá vendo? E não fazia nada Aí ele falou Bom, eu fico chamando o João Chamando o João E não funciona E não funciona Cara Tem coisas que é mais fácil Era mais fácil ele ter perguntado Pra gente Depois ficou bravo com a central Porque a central não funcionava Quando na verdade era um erro de uso dele Tá? Então se tem dúvida Pergunta A gente esclarece Eu vou tentar ser um pouco mais Vou tentar ajudar mais O pessoal que não comprou a central com a gente Só que não abusem Porque tem certas coisas que a gente não ajuda mesmo Porque a pessoa vem Assiste nosso vídeo Aí ela vai lá Compra no Mercado Livre Ou compra lá no centro de São Paulo Achando que é a mesma coisa Aí o negócio não funciona igual a nossa E ele vem pedir pra gente tentar resolver A gente Determinadas as coisas A gente não faz Tá bom? Então fiquem atentos aí Então aqui uma octa-core Sistema Android 10.0 Ainda não tem atualização de Proton Sempre que sai atualização de central Das centrais da Icon A gente já anuncia lá Em todas as nossas redes sociais Facebook Instagram Youtube A gente faz o vídeo explicando A atualização Tudo certinho Então o que não tem vídeo de atualização Porque as vezes o cara fala Que eu tenho uma central Android 8.1 E quero atualizar pro 10.0 Não funciona assim gente A Icon tem atualização Pra determinados nichos de central Ela tem a atualização do modelo Atom antigo Ela tem a atualização Da X-Droid Mas ela não tem Da X-Droid X2 Por exemplo A X-Droid 8.0 Que é o primeiro modelo da X-Droid Que foi lançado Não tem atualização Então É sempre que ela disponibiliza A atualização A gente Disponibiliza também Pros nossos clientes Lembrando que a atualização A gente não fornece Pra quem não compra a central com a gente Por questões de A gente fornecia antes A pessoa detonou a central Porque você tem um procedimento Pra seguir E depois veio cobrar da gente Uma solução Sendo que ela não seguiu O procedimento que foi passado Então sendo assim Eu só posso garantir Meu produto Então eu só vou passar a atualização Pros nossos clientes Beleza? Então aqui uma central Com Android 10.0 Lembrando A central já é um sistema Android Então o que você vai fazer? Você vai conectar a sua internet Na central Tá? E vai navegar nos aplicativos Direto na tela Você não precisa ficar fazendo Espelhamento O Carlin Na verdade O Apple CarPlay E o Android Auto Se tornam obsoletos Pra central Mas você tem Esse recurso Na central Isso na minha opinião Só serve pra encarecer O produto E a gente vai começar A trazer uma linha De produtos Visando mais desempenho E menos mimo Vamos dizer assim Tá? Pra que você tenha Uma central boa Com bom desempenho E com o custo Que dê pra Pra todo mundo Comprar Não adianta Eu tenho aqui Vai chegar pra mim Icon Atom Proton Com 6GB de RAM E 128GB de memória Cara A 4G Já custa hoje Na faixa de 4.000 4.200 4.300 Uma dessa daí Deve vir na casa Dos 4.800 Pra 5.000 Eu particularmente Acho muito caro Obviamente Você tem dinheiro Você compra O dinheiro é seu Eu quero vender Mas a gente Costuma olhar Pra esse lado Do cliente também Que é muito importante Entendeu? Você prestar Um produto Com bom custo E com Um excelente desempenho E é isso Que a gente Tá correndo atrás Beleza? A gente tá Com uma promoção Devia ter falado No começo do vídeo Não falei Mas eu vou fazer Um vídeo específico Dela Durante todo O mês de março De 2022 Do dia 4 hoje Até dia 30 A gente tá Com a promoção Se você quiser Um desconto adicional De 5% No valor da central Você pode optar Pelo desconto adicional De 5% Seja na forma De pagamento Parcelado Ou à vista Então se for parcelado Você vai ter 5% Mais o parcelamento Se for à vista Você vai ter os 10% De sempre Mais 5% Do desconto Tá? E aí você Ou você opta Pela TV digital Normal Todo mundo Todo mundo sabe Que na linha Icon Na Twin Can Tudo A TV É opcional Então você pode optar Pela TV digital Normal Não é Full HD TV digital Normal Ou por um desconto Adicional de 5% Alberto Eu tô Em Rondônia Como é que eu faço Pra pegar esse desconto Você vai me mandar Um Whatsapp Vai me pedir o código Do cupom desconto Eu te mando o código E você efetua a compra Beleza? Se quiser a TV digital Você vai fazer a compra Normalmente Vai me avisar E eu te mando O receptor de TV digital Junto com a central Beleza? Então é isso aí galera Qualquer dúvida Chama a gente No Whatsapp É 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.sanosgaragem.com.br Lembrando que vai entrar Muito produto novo Lá no site Fiquem ligeiros aí Beleza? Valeu galera Obrigado